Música Esta é a realidade enfrentada por quem mora em uma capital. A maioria tem pressa e transita focada na linha de chegada, desrespeitando o espaço alheio. Assim, a mobilidade de todos no trânsito fica comprometida. A educação não falta, o que falta é respeito. Porque as pessoas sabem como se faz direitinho. O que passa é que muitas vezes eles não querem fazer direito. A forma como as pessoas vivenciam o trânsito é a manifestação da forma como elas observam o espaço público e como elas lidam com o convívio social. É a questão da gentileza, que é a questão, por exemplo, de saber que quem tem o veículo na mão e quem tem o veículo automotor mais ainda, ele tem uma arma de uma tonelada na mão, então ele deve ser o sujeito mais preocupado no trânsito e o que mais cuida do outro. Veja no TV Repórter quais as dificuldades enfrentadas por motoristas, pedestres e ciclistas para dividir o mesmo espaço e quais as políticas públicas e iniciativas individuais possíveis para que a velocidade não esteja acima da vida. Este espanhol radicado há alguns anos em Porto Alegre pratica pelo menos um ato de bravura por dia quando atravessa uma das ruas movimentadas da capital. A falta de faixa de pedestre não lhe intimida. Destemido saca o sinalizador e cruza, enfrentando a fúria das sinaleiras. O Código de Trânsito Brasileiro especifica muito bem que o pedestre pode atravessar em qualquer ponto da rua se a 50 metros não tem uma faixa de segurança ou uma sinaleira. Eu posso marcar que vou atravessar e os carros têm que respeitar. Isso agora, com a sociedade que nós temos, com os costumes mal educados que nós temos, é suicida. Então eu não posso incentivar isso. Mas eu tenho que lembrar o direito do pedestre. Conzalo defende maior tempo de semáforo para atravessar algumas avenidas e melhor estrutura nas calçadas. A prefeitura poderia alargar determinadas travessias para que o número de passos fosse menor, tirando a última vaga do estacionamento, fazendo uma espécie de ilha na calçada, para que as pessoas que têm que atravessar podam esperar e não interrumpam o trânsito de pedestres. Nós temos engarrafamentos de pedestres na cidade. Nós temos problemas com calçadas, nós temos problemas com falta de segurança. Então se uma pessoa tem que sair e ir em uma padaria a três quadras, ela prefere ir de carro porque tem medo de ser assaltada. Temos que melhorar isso aí também. Hoje, há locais em que o tempo é de apenas 10 segundos. Independente do sinal estar vermelho ou verde, se houver um pedestre na faixa de segurança, o motorista do veículo, obviamente, tem que parar o veículo e dar a prioridade para esse pedestre. Porque não é porque está verde para ele que ele vai arremessar o veículo no pedestre. Apesar de facilitar a mobilidade de pedestres, a medida poderá comprometer a fluidez do trânsito nos locais onde há maior movimento de veículos. Para este especialista, falta um planejamento integrado de mobilidade urbana entre as diferentes esferas de governo. Elas têm que refletir aquilo que a comunidade, junto com seus gestores, querem de bom para a cidade. Os nossos gestores precisam ter vontade política. Segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito, enquanto a população brasileira cresceu 12% nos últimos 10 anos, a frota de veículos subiu 130%. Somente no Rio Grande do Sul são 53 carros para cada 100 habitantes. E sem infraestrutura adequada para transitar, o custo desses deslocamentos em tempo perdido, mecânica, combustível e saúde é gigantesco. Para mudar esta realidade, Albano defende a utilização de meios alternativos de transporte, como a bicicleta e o ônibus, que além de mais econômicos, proporcionam maior qualidade de vida ao cidadão. Nós precisamos oferecer um bom transporte coletivo por ônibus, que tenham horários adequados, frequência de passagem nas estações boas. Nós temos que ter uma tarifa justa, nós temos que ter conforto nos ônibus, porque se há uma tentativa de se fazer uma migração do transporte individual para o transporte coletivo, bom, nós vamos abandonar um veículo onde nós temos muito conforto. Para ensinar as regras de trânsito a motoristas e pedestres, a IPTC realiza campanhas periódicas na rua com a ajuda deste grupo de teatro. Assim, a instrução fica mais leve e interativa. Neste dia, o foco foram os pedestres. A gente procura chamar a atenção para os usuários, no caso aqui hoje o pedestre, dos riscos que eles correm na medida que eles não seguirem determinados regramentos, como passar o sinal vermelho, andar pela rua, sair fora da faixa, andar com fone de ouvido, que hoje é muito comum, até porque os dados estatísticos apontam que 90% dos acidentes são acreditados a falhas humanas, portanto é uma questão de desatenção mesmo. Parabéns para vocês, esperaram mesmo! Primeira coisa, tem que ter calma no trânsito, muita calma. O pedestre consciente, ele tem que ter a atenção redobrada. Olhar o sinal, esperar o momento certo de atravessar. O pedestre só atravessa quando tem o bonequinho verde. Tem uma maravilha, porque eu desobedeci, eu passei no vermelho. E aí eu me conscientizei que eles estão muito certos de fazer essa campanha. Por incrível que pareça, Porto Alegre vem tendo uma redução no número de acidentes. Se a gente pegar, por exemplo, o último trimestre de 2013 comparado com 2014, a gente vai ter uma redução, no caso de pedestre, de 17%. E a campanha da mãozinha continua, apesar de poucos usarem o gesto para sinalizar a intenção de cruzar a rua, quando não há faixa de pedestre. A campanha da mãozinha, ela foi um sinal adicional, algo para facilitar a comunicação entre o pedestre e o condutor. Porque, na verdade, todo condutor que tira uma habilitação, ele sabe que na faixa de segurança não semaforizada, o pedestre tem a preferência. Outro personagem que enfrenta o trânsito agressivo é o ciclista. Dos mais de 400 quilômetros de ciclovias previstos pelo plano diretor cicloviário em Porto Alegre, apenas 20 estão concluídos e sem continuidade, o que dificulta o tráfego das magrelas. O sujeito que opta por ir de bicicleta, ele tem que ter alguma vantagem, no mínimo uma vantagem de fluidez. Se você faz uma ciclovia e coloca 4 ou 5 sinaleiras específicas para ele, tu quebrou a fluidez dele. Para garantir mais investimentos, Esgarbosa defende a aplicação de 20% do valor arrecadado com as multas de trânsito em campanhas educativas e construção de ciclovias. Um valor independente do caixa único do município. Mas o poder público propôs outro fundo com fontes de recursos diferenciadas. Se tivesse uma campanha educativa, reforçando o artigo 201 do Código de Trânsito, que diz que o motorista, ao ultrapassar o ciclista, deve, além de reduzir a velocidade, guardar a distância de 1,5m, só isso já geraria uma outra relação no trânsito. Pelo medo de trafegar na rua, tem muita gente que desiste de adotar a bicicleta como meio de transporte. Para estimular o uso, existe desde 2011 na capital, um serviço especializado em ensinar a pedalar com segurança. É o Bici Anjo. Daniele é uma das voluntárias. A primeira recomendação que eu digo é, antes de sair de casa, verificar os freios da bicicleta. Esse é um dos mais importantes. Utilizar o capacete, apesar dele não ser obrigatório por lei, ele é essencial para a segurança. A outra coisa é, antes de sair de casa, tu verifica a rota que tu vai fazer, para que tu chegue ao teu destino de forma mais segura. Pelo Código Brasileiro de Trânsito, a bicicleta também é considerada um veículo e não pode transitar na calçada exclusiva para pedestres. Mas se o ciclista sentir-se ameaçado, pode usá-la como via alternativa. A outra coisa é observar a distância. Quando tu vai pedalar, os ciclistas iniciantes, eles costumam colocar a bicicleta bem próxima do meio fio e ela tem que ficar um pouco mais afastada para que tu tenha espaço para fazer manobras. E além disso, sempre sinalizar. Quando a bicicleta está na via de enrolamento e ela quer entrar à direita, faz, sinaliza para o motorista o teu movimento. Quer ir para a esquerda, sinaliza para ele. Aprendeu? Agora, quando o pedalar, conduz a magrela no mesmo lado dos carros para evitar acidentes e enxergar a sinalização. Vamos lá! Mas não é só ciclista que tem medo do trânsito. Elisete sofreu um acidente grave há 14 anos que a deixou em coma. O trauma foi grande. Para voltar a dirigir, buscou a ajuda do grupo Direção Sem Medo, que dá aulas para motoristas já habilitados, ainda inseguros na condução do veículo. Vai ter que olhar para os dois lados. Não vendo ninguém, pode ir tranquilo. Os motoristas estão bastante estressados, apressados, sem muita paciência. O pedestre também acaba não respeitando a faixa de segurança. O ciclista invade andando, meio que no meio dos carros. Então, fica bem difícil. Se cada um tivesse um pouquinho de consciência, as coisas seriam bem melhores. Alexandre é um instrutor de Elisete. Ele ensina não só a parte operacional do veículo, mas também auxilia na parte comportamental. A maior dificuldade que eu percebo, é o domínio do carro mesmo. Muito mais do que com as leis, com as regras de trânsito, é o domínio do veículo. As pessoas ficam assustadas quando tem alguma lomba. Para estacionar, preferem procurar uma esquina, procurar uma garagem, tipo de supermercado. Estacionar na rua é uma dificuldade. Ela fez só aquelas balizas lá na autoescola, e quando ela chega para estacionar, não tem as balizas. São dois carros. Ela fica com receio, com medo de bater no carro de um terceiro. Hora de partir para a prática. A aula começa com a troca de papéis. Elisete assume o comando do carro e tira todas as dúvidas com o instrutor durante o trajeto. Nós vamos até a esquina. Lá na esquina, nós vamos dobrar para a direita. Quanto mais tranquila a pessoa estiver, lembra Alexandre, melhor ela vai dirigir e mais tempo terá para raciocinar e reagir diante de imprevistos. Apagou, liga de novo. Corrige a marcha, perfeito. A partir do momento que ela domina o veículo, que ela sabe o que o veículo tem capacidade de entregar para ela e como ela aplica esses comandos no veículo, isso vai dando tranquilidade. Quando surgir um imprevisto no trânsito, ela vai ter esse domínio, vai ter mais tempo para reagir. Eu sempre explico muito assim. Quando tu parar de pensar aqui nos teus pés, nas marchas, tu vai ter mais tempo para observar lá fora. O Alexandre, sim, passa bastante tranquilidade. Eu estou sempre perguntando, ele está sempre me esclarecendo as minhas dúvidas. Então, ele deixa bastante calmo. Acho que eu vou ter que ter o Alexandre para sempre do meu lado. Mesmo com a carteira de habilitação em mãos, será que motoristas de diferentes categorias estão mesmo preparados para conduzir um veículo? Veja depois do intervalo. E aí